Olá a todos, maltinha da Futebol Emotion aí em português e bem-vindos a mais um vídeo da Futebol Emotion aqui no vosso canal de YouTube. Hoje é dia de perguntas e respostas, o nosso kick-off, mas não é um kick-off nada normal, nada disso. Hoje tenho o prazer de vos apresentar o nosso primeiro convidado especial aqui no programa, o grande Francisco Trincão. Um grande prazer ter-te aqui no nosso programa, também tivemos já a oportunidade de falar com as pessoas no canal e também poder dizer às pessoas do canal que tu ias estar aqui presente hoje e foi através disso que recebemos algumas perguntas da vossa parte. E antes de começarmos já a fazer aqui já as perguntas, queria já dizer-te que estás a fazer uma grande carreira, estou a ficar muito contente com os minutos que estás a ter aqui no Barcelona, a tua progressão e desejo-te mesmo tudo melhor e que tu vai a tudo mesmo muito bem. Obrigado. Vamos começar com a primeira pergunta que é uma pergunta que aliás eu escolhi porque gostei imenso porque é uma pergunta que muitos jovens agora fazem porque quando estão a jogar a Futebol sempre se perguntam os processos de adaptação e tudo. Portanto, a pergunta chega-nos através do usuário rafa01 underscore 12. Qual foi para ti a grande diferença que sentiste quando chegaste ao Barcelona? E quando perguntei isto, ele fez uma pergunta mais grande, quer dizer, passaste de jogar no Sporting Clube Braga numa cidade de 140 mil habitantes quase e chegaste aqui a Barcelona, uma metrópole mundial, europeia e um clube de tarima internacional. Como é que foi para ti este processo de adaptação? É complicado porque ainda para mais estive no Braga e Braga foi a cidade que eu nasci e que vivi quase a minha vida toda e estava habituada a estar quase sempre em casa e sempre perto das pessoas que eu gosto e tudo mais e ter que mudar para um país diferente, uma língua diferente e tudo acaba por ser sempre um bocado complicado, mas nada disso impede ou interfere naquilo que seja o futebol porque depois dentro de campo não há uma língua única, uma língua universal, todos falamos o mesmo e pronto, basicamente é fazer o que tenho feito sempre, trabalhar sempre ao máximo e a adaptação acaba por surgir naturalmente, acho que é um processo que acaba por ser natural. Claro, claro. E o idioma, já vi que dominas bem o idioma porque já vi as tuas entrevistas e já vi que falas muito bem espanhol, portanto, isso também é um ponto muito bom até ao favor. A nossa segunda pergunta é, vem também através de outro usuário do YouTube, seja que o motivo de chegada de um novo jogador a um vestuário, porque muitas vezes vocês podem ser vistos como algo muito bom ou também como competição para um jogador que já está nesse vestuário. A pergunta que ele faz então é, como é que foram os teus primeiros dias no clube, quem te ajudou mais a entrar a integrar-te no vestuário e na equipa? Os primeiros dias que eu cheguei cá, chegamos mais cedo, cheguei eu e algum grupo de jogadores porque, por causa da situação do Covid, havia gente, o clube e os jogadores estavam na Champions League e eu, o Pedri, o Mateus, o Fernandes, as contratações, os jogadores estavam emprestados, acabámos por chegar mais cedo e acabámos por nos juntar mais cedo e começar a trabalhar mais cedo. E o Pedri ajudou-me muito nessa fase, porque ajudou-me bastante na língua, acabava por brincar bastante com ele, acabou-me a ajudar bastante em expressões, nessas coisas todas, mesmo a conhecer um bocado o Barcelona, porque ele conhece bastante bem o Barcelona e as coisas do Barcelona e a história do Barcelona e tudo mais, acabou por me ajudar muito nisso. Mas depois, quando chegou a equipa, totalmente, foram bastante tranquilos, porque temos um grupo muito jovem, um grupo que agora se vê bastante que estamos unidos e temos feito coisas muito boas. Também tive o Nelson Semedo no início da época, consumiu ajudar e conseguiu-me dizer bastantes coisas sobre a cidade e tudo mais e acabou por ser algo muito tranquilo. Isso é positivo, porque realmente, quando tu chegas a um clube e tens esse apoio todo, ainda mais de toda a equipa, ainda mais numa equipa como o Barcelona, realmente é muito, mas mesmo, muito importante. Agora, esta pergunta já é uma pergunta mais quente, porque esta pergunta está relacionada com o tema FIG, muitas pessoas sabem muito bem que desde os tempos do FIG, quase nenhum jogador português conseguiu afirmar-se mesmo a sério aqui no clube e muita gente está a perguntar se tu vais ser esse jogador que vai conseguir afirmar-se ou que se porventura sente algum tipo de pressão com o tema FIG. Não, não sinto pressão, acho que o FIG fez a sua história aqui no Barcelona e eu espero seguir o meu caminho e fazer a minha história, claro que me quero afirmar. Sempre disse isso desde o primeiro dia e desde que soube que o Barcelona tinha interesse em mim, sempre disse que queria-me afirmar neste clube e vou fazer por isso, mas não sinto nenhuma pressão porque acredito que cada um tem a sua história, cada um tem o seu rumo, cada um faz as suas coisas e irei fazer para dar o melhor, para ajudar o Barcelona e tornar-me um referente do clube. Claro, como eu te mencionei já mesmo há pouco, eu por acaso concordo contigo nisso porque também como vi essa recente entrevista do Stoichkopf, que é uma figura do Barcelona, onde ele estava a pedir mais minutos para ti porque vi a-te como uma pessoa e como um jogador que pode dar muito mais ao clube, por acaso também concordo plenamente contigo. Vamos então para a quarta pergunta, a quarta pergunta já é algo fora do tema do Barcelona, é mais sobre o tema da seleção nacional, tu és um jogador que passaste por quase todas as categorias, ou mesmo todas, não, se não estou em erro. Quase todas. Quase todas, sim. De dentro de todas essas categorias juvenis até o momento que chegaste à seleção A, qual é o momento que tu guardas com mais carinho para ti, ou seja, esse momento mais importante e também como é que foi para ti fazeres então essa estreia na seleção nacional A e jogares ao lado do Cristiano? Claro que o momento que te marca é seres internacional A, não é? Porque é o objetivo de qualquer jogador do seu país, não é, respectivamente. O meu é Portugal e claro que fiquei muito orgulhoso, mas tem um momento que me marca bastante, não só pelo momento em si, mas pelo grupo que tivemos, pela envolvência que houve à volta dessa conquista, que foi o Europeu Sul-19, ainda para mais conseguir ser o melhor marcador, que acabou por ser eu e o J. E o J, 5 gols cada um. Sim, 5 gols cada um. E acabou por ser algo bastante engraçado, porque mesmo antes do Europeu, eu trabalhava com uma pessoa em termos de mental coach e tinha definido que eu marcar 5 gols, e acabei de marcar 5 gols, estabeleci essa meta e por acaso as coisas aconteceram, e acabou por ser tudo uma envolvência bastante engraçada, e acho que foi o momento em termos de seleção que mais marcou, sem dúvida, porque fiz amigos para a vida, conquistámos uma coisa bastante importante, foi das coisas que nos abriu também bastantes portas para começarmos o futebol a sério, porque éramos miúdos, e acho que foi aquele momento que mais me marcou em termos de seleção. Eu também acho que sim, porque eu também já sabia que tu iria responder isso, porque eu vi o vosso grupo, o grupo que vocês tinham, a união que vocês tinham, e realmente levaram isso desde o primeiro jogo até ao último minuto mesmo já desse jogo. Ainda para mais a final, que houve aquela emoção toda, que se soubesse ainda melhor, foi bastante engraçado. Não, não, para acaso eu concordo aí plenamente contigo. E sobre o tema Ronaldo, de ir jogar na seleção nacional, na principal? Sim, é uma coisa, é um espetáculo, poder estar aqui e jogar aqui no Barcelona com o Messi em Portugal, com o Cristiano é algo fenomenal, só tenho que aproveitar e tirar ao máximo do que eles me podem mostrar e me ensinam e os conselhos que me dão, que dão bastante, as pessoas pensam sempre que eles nunca ajudam as pessoas, mas é sempre pelo contrário, eles acabam sempre por, como são vencedores natos e quem sempre ganhar, acabam sempre por tirar o máximo de quem está sempre ao lado deles e só tenho que aproveitar e tirar ao máximo os ensinamentos e depois pô-lo em prática. E para finalizar, a última pergunta, porque isto é também uma pergunta, por exemplo, eu como estou à frente do canal, recebo-me mesmo muitas vezes, as pessoas perguntam, como é que funciona o apoio das marcas aos jovens atletas, porque agora cada vez mais vemos jovens atletas já a serem acompanhados pelas marcas desportivas desde pequenos já. E como tu também levas o apoio da Nike, gostaria de saber a tua opinião pessoal sobre o tema, o que é que significa para ti, por exemplo, ter o apoio de uma marca e o apoio mesmo de uma marca como a Nike, por exemplo? É bastante bom, ainda por cima, sempre tive um tratamento bastante bom por parte da Nike, sempre me tratou bastante bem. Sempre quis trabalhar com a Nike, sempre tive essa preferência, porque sempre gostei bastante e acho que é algo que nos motiva, que é um passo bastante importante na nossa carreira também, é algo que nos dá também algum reconhecimento, porque é uma marca enorme e acho que é algo positivo e lembro de ser miúdo e de ter recebido o contacto e ter sido uma loucura e, portanto, acho que é bastante bom e que nos dá também algum valor. Claro, ficar associado logo a uma marca como a Nike dá valor. Dá logo valor também acrescentado ao jogador e também o apoio que tens já a nível das chuteiras, porque tu depois já tens sempre as chuteiras, roupa, se calhar acabas por ter as chuteiras que tu realmente mesmo mais gostas de jogar com elas e isso também é sempre um grande, mesmo, mesmo, grande ponto a favor. Estão sempre lá para ajudar, estão sempre algo que precisa, algo que seja necessário, estão sempre lá para ajudar e isso é bastante bom. Isso mesmo. E é mesmo graças aos nossos amigos da Nike que nós estamos hoje aqui também a gravar, a poder gravar este vídeo para vocês e desse lado, com as perguntas que vocês enviaram para o nosso canal em português aqui no YouTube. Isto é mesmo já tudo. Nós temos que agradecer ao Trincão por ter deixado um pouco do seu tempo livre para estar aqui conosco, mas antes de despedir-nos, quantos likes merece este vídeo? Mais ou menos. Dá um número baixinho. Que geralmente costuma ser quantos? Lá, eu vou dizer 300 likes. Então tem que ser 500. 500 likes, está a pedir o Trincão para este vídeo, maltinha. Portanto, já sabem, vou deixar o Trincão dizer adeus da minha parte, eu da minha parte já me despeço, muito obrigado a todos e vemo-nos num próximo vídeo. Pronto, eu queria me despedir, foi um gosto estar aqui e poder falar convosco, espero que me tenham gostado e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho